Meu candeá, me encaldeou Eu vim pro samba, vim sambar, meu amor Vim candeá, em candeá, em candeá Em candeá, em candeá Curió bebeu a água, mas ainda tem pouco Mel de engenho, pão, caçaça e alegria Um pouco, morena que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor tá perguntando Se o samba é pras moças Se o samba é de 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 moças Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia, meu candeá Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia, meu candeá Meu amor tá perguntando Como coisa que eu soubesse E de lá eu vinha Se lá estivesse Meu amor na roda Fica no chamego Cada um ligada É um desastro cego Meu amor na roda Fica no chamego Cada um ligada É um desastro cego Vou de lá, vou de lá Dona da casa eu vi lá de cima sambar Eu só vou embora Quando meu amor mandar Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia, encandeia Meu candia, encandeia, encandeia Curió bebeu a água Mas ainda tem coco Mel de engenho Com cachaça e alegria Um pouco Morena que tá sambando Deixa ninguém sambar Meu amor tá perguntando Seu samba é pras moças Seu samba é de moças só Seu samba é de moças só Incandeia, encandeia, encandeia Incandeia, encandeia, encandeia Incandeia, encandeia, meu candia Meu amor tá perguntando Como coisa que eu soubesse E de lá eu venha Seu samba é de moças só Meu amor na roda Fica no chamego Cada um ligada É um desassossego É um desassossego Vou de lá, vou de lá Dona da casa eu fui lá de cima sambar Eu só vou embora Quando meu amor mandar Incandeia, encandeia, encandeia Incandeia, Incandeia, Incandeia ... Me cadeia, me cadeia, me cadeia Me cadeia, me cadeia, me cadeia